E olha, uma forte chuva causou estragos nessa madrugada em Apiúna. É, o Moisés Stucker acaba de chegar na cidade e atualiza a situação pra gente. A gente volta a falar aqui de Apiúna, na localidade do Ribeirão Carvalho, porque o local foi muito atingido pela enxurrada de ontem à noite. Deixa eu conversar aqui com o prefeito Marcelo Doutel. Prefeito, analisando a situação, já tem algum parecer de o que foi destruído aqui na região e como é que está a situação do município? Nesse momento em Apiúna, devido à enxurrada de ontem, a gente está fazendo todo um levantamento de dados, através da defesa civil. A chuva se intensificou a partir das 22 horas. Em 30 minutos foram mais de 50 milímetros de chuva. Bairros como o Ribeirão Carvalho foram atingidos, inúmeras casas receberam água. O bairro Ribeirão Roxo pegou água na estrada, danificando a estrada. No bairro São Pedro, a ponte entupiu com material, madeira, enfim, atingiu inúmeras casas no bairro São Pedro. Aí a gente tem um total de seis a sete casas. Aqui no Ribeirão Carvalho também algumas casas foram atingidas pela água. Poço Ruin, o popular São José, arrancado pontes. Ribeirão Basília, arrancado pontes. Então a gente agora, a defesa civil do município de Apiúna, está fazendo todo um levantamento de dados. Para ver o tamanho do estrago, contabilizar. E mais no primeiro momento, inclusive vocês podem observar aqui, o maquinário da prefeitura está todo aqui, caçamba, reta de escavadeira, fazendo a limpeza para o pessoal. Para conseguir, o primeiro passo de todos é dar acesso para todos os moradores. Prefeito, alguma situação de alguma pessoa desalojada, algum ferido no município? No bairro do São Pedro, uma família passou a noite, depois da enxurrada, na casa de familiares. Os demais foram fazendo limpezas, tirando a lama de dentro da propriedade, e conseguiram manter no seu espaço. Tá certo, qual que é o próximo passo da prefeitura agora? Estamos fazendo um levantamento de dados, vamos levar acesso para todos os moradores, nesse momento temos muitos moradores ilhados em vários bairros, é uma chuva muito intensa, então a gente quer calcular todos os danos, entrar em contato com a defesa civil do estado para dar um suporte para o município de Apiúna. A chuva foi intensa, foi muito anormal a situação, então a gente pede para todos os moradores, se voltar a chover, comuniquem à defesa civil do município e fiquem em suas casas, só saem das suas casas com orientação da defesa civil municipal da Prefeitura, Secretaria de Obras. Tá certo, obrigado Marcelo D'Hotel, prefeito aqui de Apiúna, 50 milímetros em pouco menos de meia hora, choveu muito ontem por volta das 10, a situação é essa que o Adriano Raulino acabou de mostrar aqui, muita destruição, pontes, enfim, comunidades ilhadas, e a gente segue aqui acompanhando toda essa situação do município de Apiúna, que sofreu muito com a enxurrada da noite desta sexta-feira. Com vocês aí no estúdio. Obrigado.